Olá, meu nome é Edson Rossato, sou formado pelo curso de Letras e atuo como editor de livros há mais de 20 anos. Hoje vamos conversar sobre a polêmica linguagem neutra aqui no Manual Prático do Criador de Histórias. Este canal visa ensinar escritores a desenvolverem suas histórias. E como esse assunto tem a ver com descrições e com o tratamento de pessoas, acho que vale a pena dar uma pincelada nele. Afinal, vai que algum escritor precise se referir a um personagem não binário, não é? Muito se falou por aí sobre isso de forma ríspida, deselegante, desrespeitosa. O tom deste vídeo será totalmente diferente, pois eu procurei escrever esse roteiro com o objetivo de elevar a discussão e não desdenhar da causa, tá bem? E se você quiser fazer um curso de escrita, preste atenção nesse recado. Curso online de escrita. Gratuito e com certificado. Você assiste a 10 aulas curtas e dinâmicas sobre escrita no próprio YouTube e faz uma avaliação de aproveitamento. Se atingir a pontuação mínima, você recebe um certificado diretamente no seu e-mail. Simples, prático e didático. Acesse www.andros.com.br e inscreva-se já. Ah, e muita atenção. Você precisa ficar até o final, pois traremos argumentos que não foram tratados em outros vídeos sobre esse assunto, nem por jornalistas, nem por especialistas. E, no final, temos até uma proposta de respeito linguístico aos não binários, sem mudança significativa na língua. Bom, vamos lá? Muitos grupos LGBTQIA+, apontam que a língua portuguesa é sexista, pois demarca apenas os gêneros masculino e feminino, de modo que exclui os indivíduos que não se identificam com nenhum deles. Assim, alguns desses grupos defendem que seja adotada uma linguagem neutra, com mudanças significativas em pronomes, artigos, substantivos e adjetivos. Para eles, a linguagem neutra tem por finalidade incluir, representar, não ofender e não violentar quem não se identifica com nenhum gênero vigente. Até tempos atrás, a forma defendida para indeterminar os gêneros foi a adoção do arroba e do x. Contudo, esse recurso foi logo abandonado, porque até funcionava na escrita, mas, na hora da pronúncia, as pessoas disléxicas tinham muita dificuldade. Também era um problema em aplicativos para leitura, destinados aos deficientes visuais, pois os apps não conseguiam ler esses símbolos. Dessa forma, os defensores da linguagem neutra desenvolveram alguns sistemas de neutralização de gênero, como o ILE, o ILE, o ELU, o ELU, o EL, entre outros. Vou esclarecer apenas sobre o sistema ILE para não confundir, tá bom? No sistema ILE, os pronomes ficariam assim. Ele, ela viraria ILE. ILE gosta de comida japonesa. Dele, dela viraria DILI. Você vai ao aniversário, DILI? Meu, minha se tornaria MINHE. MINHE, amor, se declarou para mim. Seu, sua, seria convertido em SUI. SUI, amor, veio te buscar. Aquele, aquela viraria AQUILI. Não conhece? É AQUILI ali. DAQUELE e DAQUELA seria substituído por DAQUILI. Este lápis é DAQUILI, estudante ali. NELE e NELA se tornaria NILI. Você não vai bater NILI. E se essa viraria ISE. E se criança tirou notas altas na prova? Deste e desta não seria mais utilizado, mas sim, DISTE. Ah, é DISTE criança aqui. Nosso, nossa, seria substituído por NOSSE. NOSSE criança vai se chamar MEL. O, A, LO, LA encontrariam LE como alternativa. MEL, LE esperou até o amanhecer. Vou avisar LE sobre isso. Já o NO e o NA seriam convertidos em NE. Chamaram NE de sem graça. Os substantivos e os adjetivos ficariam assim. Palavras terminadas em O ou A terminariam em E. Bonito, bonita, bonite. Menino, menina, menine. Aluno, aluna, alune. E por aí vai. Palavras terminadas em ã ou ão terminariam em ANE. Ancião, anciã, anciane. Irmão, irmã, irmane. Órfão, órfã, órfane. Palavras terminadas em CO ou CÁ passariam a terminar em QUE. MÉDICO, MÉDICA, MÉDIC. AUTÊNTICO, AUTÊNTICA, AUTÊNTIQUE. MÁGICO, MÁGICA, MÁGIC. E assim por diante. Palavras terminadas em GÁ ou GO terminariam em GUE. PSICÓLOGO, PSICÓLOGA, PSICÓLOGUE. BIÓLOGO, BIÓLOGA, BIÓLOGUE. CEGO, CEGA, SEGUE. Palavras terminadas em R ou em RÁ terminariam em RE. Professor, professora, professore. Doutor, doutora, doutore. Senador, senadora, senadore. Só que para fazer o plural dessas palavras não basta acrescentar o S, pois isso as deixaria parecidas com o sistema vigente. Então optou-se pela terminação RIES, professores, doutores, senadores. Já os artigos definidos O e A seriam substituídos por E, com circunflexo para não ser confundido com a conjunção aditiva E. Então, em vez de O Lucas, passaríamos a falar E Lucas. Da mesma forma, em vez de A Bruna, falaríamos E Bruna. Viajarei com E Lucas e com E Bruna. No caso, os substantivos comuns de dois gêneros virariam substantivos comuns de todos os gêneros, mudando só o artigo. Assim, as formas ATLETE ou DESENHIST não existem, ok? Essa proposta de mudança vale apenas para se referir aos seres humanos. Então objetos, animais, fenômenos da natureza e substantivos abstratos continuam sendo tratados da mesma forma que atualmente. Além disso, é uma proposta de uso para nos referirmos apenas às pessoas que não se identificam com gênero nenhum e para coletivos. Se você se identifica com gênero masculino ou com feminino, a referência a você continuará sendo ele ou ela, respectivamente. Bom, é importante deixar claro que essas regras propostas não abrangem todas as palavras, já que nem sempre profissões, cargos e outras designações são diferenciadas no masculino e feminino apenas pela terminação. Acompanhe. Sobre o que estudei a respeito do sistema ILE, não encontrei nenhuma menção a respeito desses casos. O que se propõe então? Criar palavras para substituir as duas formas? Escolher uma das duas a fim de padronizar? Enfim, realmente eu não sei. Se você sabe algo a respeito, deixe nos comentários. Isso pode ajudar muito no debate, ok? E temos de convir que a adoção de novos pronomes e o ajuste de artigos, substantivos e adjetivos seria uma mudança bem significativa. Bom, agora que expusemos tanto a necessidade de mudança apontada quanto a solução proposta, precisamos parar para pensar. Esse é um movimento que ganhou repercussão mundial. Não é só no Brasil. Contudo, em alguns idiomas, a linguagem neutra encontra mais facilidade para se estabelecer. A língua inglesa, por exemplo, não possui diferenciação de masculino e feminino no artigo. O D é usado para ambos. Profissões, cargos e outras designações, com raras ressalvas, também não possuem diferenciação. Nem mesmo os adjetivos possuem gênero. Em um contexto assim, implantar um pronome neutro não é tão complicado. Aliás, implantar não, pois os defensores da linguagem neutra não estão inventando palavras. Eles estão aproveitando o pronome dei, da terceira pessoa do plural, para usá-lo como alternativa neutra a ri e xi, que são usados no masculino e feminino, respectivamente. Vai causar certo incômodo nos gramáticos? Vai. O povo estadunidense vai reclamar? Também vai. Mas essas mudanças são pequenas, de modo que a probabilidade de absorção pela língua nas próximas décadas é grande. Já o nosso idioma não possui uma predisposição para aceitar uma linguagem neutra sem uma revolução. Para entender isso, precisamos voltar lá no latim, língua que deu origem ao português. No latim, existiam os gêneros masculino, feminino e neutro. Mas, com o tempo, na formação de nossa língua, o neutro e o masculino foram aglutinados, de modo que, para se referir às pessoas de forma neutra, hoje, usamos pronomes aparentemente masculinos como eles. Então, quando dizemos atualmente eles vêm aqui hoje, não se sabe o gênero das pessoas. O que os especialistas dizem é que o único gênero marcado é o feminino. Então, ao dizermos elas vêm aqui hoje, não sabemos quem são as pessoas, mas temos certeza de que todas são do gênero feminino, certo? Bom, os especialistas dizem que sim. Contudo, tem uma forma um pouco diferente de pensar. Mas vamos abrir um parênteses aqui para uma informação importante antes de continuarmos. Na língua portuguesa, não importa a palavra. Ela terá um gênero masculino ou feminino ao substantivá-la. Se você juntar meia dúzia de letras e inventar um novo vocábulo, ele precisará de um artigo O ou A para definir seu gênero. Essa é uma regra básica da língua portuguesa. Mas o gênero da palavra nada tem a ver com o gênero sexual. Tanto é que nos referimos a objetos usando artigos definidos. O pente. Quem disse que pente é masculino? E por que é a mesa? E até nomes de coisas intangíveis e abstratas têm gênero, como A qualificação ou O processo. Essas coisas nem existem fisicamente. O gênero para elas foi atribuído totalmente de forma arbitrária. E até o mesmo fenômeno da natureza, dependendo de como é chamado, pode ser masculino ou feminino. Lá fora está caindo o mundo. Você pode chamar de A chuva forte ou de O temporal. Além disso, o artigo às vezes nem concorda com a palavra que está grafada, mas sim com uma outra implícita. Por exemplo, a palavra rádio, no sentido de música e não de elemento químico, ok? Se eu pedir para você me dizer qual é o artigo que a A acompanha, você apostaria no O ou no A? Como 90% das pessoas para quem perguntei, provavelmente você responderia depende, pois pode concordar com O aparelho ou com A emissora. E é exatamente isso. A palavra com cujo artigo concorda pode estar implícita. Guarde bem essa informação. Enfim, o que vou dizer adiante tem como base essa premissa de que gênero de palavra e gênero de orientação sexual são coisas totalmente distintas. Se esse conceito não for levado em conta, 75% do que vou falar daqui para o final do vídeo não surtirá efeito algum. Bom, voltando ao assunto sobre os especialistas que dizem que o único gênero realmente marcado é o feminino. Imaginemos que existe uma multidão em frente a um cinema esperando pela sessão com seu ingresso na mão. A porta é aberta e o funcionário diz todos podem entrar agora. Todos quem? Todos os homens? Todos os indivíduos do sexo feminino? Todos os não binários? Isso é muito vago. E se o funcionário disser todas podem entrar? Só as mulheres se adiantariam? Eu não sei vocês, mas eu levantaria a mão e perguntaria todas as mulheres ou todas as pessoas? Uma das condições básicas da boa comunicação é a clareza. E nem a palavra todos, nem a palavra todas, sozinhas, são suficientes para oferecer essa clareza. Para limitar a um gênero de orientação sexual é preciso explicar mais. Dessa forma, não há referência a nenhum gênero se não houver uma especificação. Tudo vai depender da concordância tanto do artigo definido quanto do pronome. E nem sempre essa concordância é feita com a palavra pronunciada ou grafada. Eu, Edson, sou do sexo masculino e, além de me enxergar como homem, também me enxergo como uma pessoa. A palavra pessoa possui como gênero definido o feminino, mas diz respeito aos seres humanos de qualquer orientação sexual, até mesmo àqueles que não se identificam com nenhuma. Nós mesmos já usamos pessoa para indeterminar gêneros todos os dias. Você vai lá no Facebook dar uma indireta e escreve A pessoa está devendo e finge demência? Ninguém. Absolutamente ninguém vai ter certeza se quem deu calote é homem, mulher ou não binário. Então podemos usar pessoa como gênero de orientação sexual neutro hoje mesmo, sem mudança significativa na língua. Aliás, muitos dos que defendem a linguagem neutra já sugerem a palavra pessoa para neutralizar o gênero. Mas a usam explicitamente construindo frases como A pessoa que é sua irmã ou A pessoa que é médica. Como o ser humano costuma simplificar as coisas, acredito que ter de pronunciar A pessoa que a cada frase não seria muito prático. Você se lembra lá atrás quando eu disse que o artigo concorda também com as palavras implícitas? Pois é, a palavra pessoa pode ser usada implicitamente para neutralizar o gênero de orientação sexual, mesmo que não apareça grafada. Assim, todas as concordâncias iriam para o feminino porque passariam a concordar com a palavra pessoa. Esse recurso vai resolver todos os problemas das pessoas não binárias? Não, não vai. Todos não. Ao considerarmos pessoa como gênero de orientação sexual neutro, flexionando para o gênero feminino da palavra, resolvemos todas as questões referentes a pronomes, artigos definidos e adjetivos. Mas ainda precisaríamos decidir o que fazer com substantivos específicos para os gêneros masculino e feminino, como aluno e aluna. Em muitos casos, existem os substantivos comuns e dois gêneros, como estudante, que podemos adaptar para substantivos comuns de todos os gêneros. Ou simplesmente concordar tudo com o feminino da palavra pessoa. Mas é preciso ter em mente que nem a reforma de nosso sistema linguístico, nem a concordância apenas com pessoa, vai trazer uma neutralidade total à língua. Algumas palavras explicitamente ligadas aos gêneros masculino e feminino são maiores e mais significativas do que qualquer neutralidade, como pai e mãe. Conferir neutralidade a palavras tão simbólicas como essas é um desafio tão grande que nem me atrevo a palpitar. Mas li em alguns lugares sobre a criação do neologismo PAN. Sinceramente, não sei o que pensar a respeito. Sobre isso, deixe nos comentários, ok? Quero saber o que você acha a respeito. Enfim, voltemos à proposta da adoção de pessoa como gênero neutro. É uma forma menos invasiva e com mais chances de ser aceita pela sociedade por não termos de inventar palavras, da mesma forma que fizeram nos Estados Unidos. Intervenções linguísticas bruscas, revolucionárias e artificiais tentem a não pegar. Por exemplo, em 1887, um filósofo polonês chamado Lázarus Ramenhof criou uma língua para ser usada universalmente, o Esperanto. Mais de um século depois, temos apenas 100 mil pessoas no mundo que se comunicam nessa língua. E apenas em grupos entre si, bem longe da proposta original de ser uma língua que conectasse todas as nações. Mas nós até temos uma língua universal, o inglês. Seja pelo poderio econômico ou pela difusão da língua pelo cinema, o inglês se tornou naturalmente a língua universal. Se você quiser se comunicar em qualquer parte do mundo, precisa saber inglês. E não precisamos ir tão longe para buscar um exemplo de artificialidade linguística que não encontra aceitação por parte dos falantes. No ano 2000, o então deputado Aldo Rebelo propôs um projeto que foi aprovado, proibindo o uso exagerado de estrangeirismos quando há expressões equivalentes na língua portuguesa. A infração seria punida com multa a quem desobedecesse a lei. Que ainda está em vigor, hein? Ele alega até hoje que nosso idioma é patrimônio brasileiro e que a lei tem por objetivo proteger a língua portuguesa. Já faz mais de 20 anos que esta lei está em vigor. Você já ouviu falar dela? Alguém que você conhece já foi multado por escrever 70% off em vez de 70% de desconto? Pois é. A língua é viva e está em constante transformação. Mas para isso, é preciso que os falantes cumprem a ideia de mudança e a coloquem em prática. Se os falantes não acreditarem nela, ela não se estabelece. E ainda assim, as mudanças com maior probabilidade de êxito são as gradativas. O sistema ILE propõe uma mudança radical no português, porque essas mudanças são estruturais. Estamos falando em inserir 10 novos pronomes na língua de um país em que boa parte dos habitantes conjuga os verbos com o pronome oblíquo MIM no lugar de EU. É um pronome que já existe e pessoas não conseguem fazer o uso correto dele. E isso porque são adultos falando. O aprendizado por parte das crianças também seria prejudicado. Vamos fazer um exercício mental. Imagine que o sistema ILE fosse adotado por todas as escolas. Crianças entram em creches e pré-escola entre os 4 e os 6 anos. Lá, ouvem professores usando palavras como ILE, DILE, AQUILE. E quando chegam em casa, ouvem seus pais dizerem ELE, DELE, AQUELE. Imagine a confusão que se passará na cabeça delas. Fazendo uma comparação, é como se fossem duas línguas. Existem escolas com educação em duplo idioma, como português e inglês, mas requerem uma didática especial que, convenhamos, é meio difícil que o sistema público de ensino consiga colocar em prática. Uma língua que abrangesse todos os seus vocábulos como sem gênero seria o ideal, pois se tornaria mais fácil de ser falada, de ser aprendida e também respeitaria explicitamente todos os seus falantes. Mas com a estrutura que nós temos na língua portuguesa, isso é uma utopia. O que podemos fazer é, dentro do que a estrutura nos permite, adaptar o seu uso de forma a buscar a maior neutralidade possível sem causar danos no que já construímos. Mesmo sem adotar essas mudanças, é possível, com um pouco de boa vontade, neutralizar os gêneros. Inclusive, não só na fala, mas também por escrito. Fui olhar na minha certidão de nascimento e nela está escrito nascido em, o que poderia ser substituído por que nasceu em. A informação é a mesma. E quantos outros documentos, avisos, placas e afins possuem uma demarcação desnecessária de gênero? Como já foi dito aqui, a língua portuguesa possui muitas complicações estruturais para neutralizar gêneros completamente. São herança de uma época em que o homem branco era supremacista, mas que não cabe em perpetuação no século XXI. Por exemplo, eu mesmo sempre achei estranho o fato de usarem homem como sinônimo de humanidade. O homem está na terra há 30 mil anos. Também é muito machista duvidar da coragem da pessoa usando a expressão você não é macho? Como se coragem fosse um sentimento que só os homens tivessem. Aproveitando que estamos falando e melhorando a língua, que tal deixarmos de usar também expressões e palavras que carregam outras origens preconceituosas que não apenas as machistas. A origem da palavra judiar tem a ver com maltratar judeus, principalmente por advento do holocausto. Sabendo da dor desse povo, por que continuar usando essa palavra se podemos usar o sinônimo maltratar? E quantas e quantas expressões conferem a palavra negro um aspecto negativo? Como denegrir, cuja origem é tornar negro como se isso fosse algo pejorativo. denegrir a imagem. Enfim, palavras têm sinônimos e expressões idiomáticas podem ser evitadas a fim de extinguir preconceitos escondidos na língua. Nesse quesito, eu acho que em poucos anos a língua se tornará melhor, pois há opções dentro da própria língua para evitar falar essas coisas carregadas de preconceito. O desuso fará com que desapareçam. Assim, é importante saber mais sobre a origem das palavras e expressões. Basta fazermos o bom uso da internet para disseminar essas informações. E, para finalizar, gostaria de agradecer a paciência e o carinho com que a professora não-binária Geomega teve ao me tirar muitas dúvidas sobre o assunto. Foi com ela que tive o primeiro contato com as demandas linguísticas do universo não-binário. Anualmente, organizo um evento para lançar os livros da Andros Editora. Todos os que participam dos livros recebiam um crachá com seu nome e a palavra autor ou autora acima dele de acordo com o gênero aparente. Umas cinco edições atrás, a Geomega me perguntou muito educadamente se eu poderia retirar a palavra acima do nome, pois nenhuma das duas a representava. Eu não entendia bem o motivo do pedido, mas se aquilo faria com que ela se sentisse bem, então não me custava. Mas com a nova informação de que existiam pessoas não-binárias, achei que o sistema autor-autora acima do nome estava obsoleto. Outras pessoas poderiam se sentir como a G, mas sem a iniciativa de me pedir a exclusão. Assim, retirei a informação de todos os crachás e os reformulei. Hoje, só consta o nome da pessoa em um crachá vermelho, design que, dentro do evento, denota que aquela pessoa está lançando um livro. Um gesto simples, que não me custou nada, mas que pode ter feito bem para várias pessoas ali. Discordar de ajustes revolucionários na estrutura da língua não é afirmar que nada deve ser feito. As chamadas minorias, que nem sempre são, cobram legitimamente a atenção do idioma. E todos nós precisamos entender isso. O objetivo deste vídeo nunca foi ofender ou negar direitos a ninguém. A ideia sempre foi participar da discussão, trazendo informações e propondo algo com mais chances de ser aceito pela população. Espero ter contribuído de alguma forma com o debate. E eu gostaria muito de saber sua opinião sobre esse assunto. Escreva nos comentários, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.